Oi amigos do canal, tudo bem? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não se esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte aí da nossa família Imparcialmente Tentista que nos últimos dias vem virado Imparcialmente Colorado, Imparcialmente Palmeiras e mais recentemente Imparcialmente Mengão. Muitas famingistas entrando aqui no canal, eu agradeço a todos pelo respeito porque como bem disse o meu amigo e colega Gabriel Paparazzo rivalidade só dentro do campo, então hoje o Gabriel tá aqui com a gente pra falar, pra gente discutir o pré-jogo entre o Santos e o Flamengo. Oi. Oi, tudo bem? Como você tá? Entrei, entrei, tô aqui, invadindo o canal do Santos aí. Imparcialmente Rubro Negro chegando aqui. Isso aqui é Santos! Isso aqui é Flamengo. E hoje eu tô com uma camisa meio, né, que é a camisa de treino do Flamengo, pré-jogo do Flamengo, o Flamengo fez uma linha que eu não sou muito a favor, não, eu reclamei até da Adidas. Falei, ah, fazer camisa com cor verde piscina, sei lá, eu não gosto muito não, mas fazer o quê, né? Ainda mais você, vocês não gostam muito de verde. Não, não, vocês sabem que o meu pai, ele viajou pra Portugal e ele me trouxe uma blusa do Benfica e uma blusa do Porto. Aí eu falei, pai, aí minha mãe falou, por que que não compra do esporte? Aí ele falou, ela não usa verde. Falei, então tá bom. Então tá bom, mas não vou usar verde, então, nunca. Bom, vamos falar então sobre esse jogo. Domingo, às quatro horas, aí o Santos reencontra o Flamengo. Depois de uma boa partida do Santos no ano passado, o Flamengo com uma expectativa muito alta, vindo aí de uma troca de técnico, vindo de partidas boas, empatezinhos ali no final, pênalti, Gabriel. Então, o que que você... Partidas boas não, ruins, né? É, partidas com resultado. Boas pra vocês, boas pra vocês. É, mas assim, partidas em que o Flamengo consegue ali seu pênalti no final do jogo, aquele pênalti lá com o Vanderlei, até ex-goleiro do Santos. E o que que você espera, o que que você imagina desse Flamengo pré-domingo? Então, Isa, como o pessoal chama, soteudinha, né? A soteudinha, cara, gostei desse apelido. Cara, então, eu acho que vai ser um jogo difícil, porque na Vila sempre o Flamengo faz jogos difíceis contra o Santos. Não considero aquele jogo 4x0 do Santos no último jogo do campeonato. Eu não considero, na real, um jogo de campeonato. Pra mim, ali o Flamengo tava... Os jogadores do Flamengo, isso aí, porque eu até conheço alguns jogadores do elenco e tal, os jogadores estavam preocupados de machucar e não irem pro Mundial, entendeu? Você não tem... Faltava pouco pro Mundial, né? Ia ter um período de Natal e tudo mais, mas se você contunde sério ali, pode, de repente, comprometer a participação no Mundial. E o Flamengo, pô, cara, quase conseguiu o Mundial. Foi pra prorrogação com o Liverpool, fez bonito, jogou muito bem. E você acha mesmo que o Flamengo, que empata no tempo normal com a equipe do Liverpool, iria perder de 4x0 pro Santos? Não estou desmerecendo o Santos. Estou falando que se fosse pra perder, ela ia perder de 1x0, 2x1, entendeu? Aquele 4x0 é o símbolo real de um jogo que os caras estavam tirando o pé. É óbvio. Já eram campeões e tudo mais. Não era o time do Jorge Jesus. Agora, pra gente falar sobre esse jogo de domingo, eu acho que é uma expectativa maior, até, pros rubro-negros, porque o Flamengo, esses empates que você falou que foram bons, na verdade, salvaram, talvez, derrotas certas. Porque o Flamengo, cara, apesar de tudo isso acontecendo, eu vejo o Flamengo nos 30 minutos iniciais de cada jogo jogando muito bem, a não ser contra o Atlético-Oianiense. Mas contra o Galo, no primeiro jogo do campeonato, o Flamengo dominava, metia a bola na trave do Bruno Henrique, que não tocou pro Gabigol e meteu aquela bola na trave. Dois gols perdidos pela Rascaeta, Everton Ribeiro. O Flamengo perdeu muitos gols. Poderia estar 3x0 ou 4, quando o Flamengo toma um gol e um gol contra do Felipe Luiz. E ali tudo desanda. O que aconteceu? Eu acho que o Domênia, que pegou, falou assim, eu sou um cara novo aqui, eu tenho que inventar alguma coisa, mostrar que eu estou reagindo ao que está acontecendo. Perde o primeiro jogo, se perde no segundo, que não tinha necessidade de se perder. Talvez tenha pensado, ah, é o Atlético-Oianiense, posso botar o meu zagueiro de lateral. Virou a avenida Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio já deixou claro que não gosta de jogar na lateral. E a gente perdeu aquele jogo, aí desandou. Mas aí o Flamengo conseguiu vencer o Coxa, perdeu com o Atlético-Oianiense, venceu o Coxa por 1x0, e ele vem com dois empates, jogando em casa contra o Grêmio e contra o Botafogo. Então, são dois empates em casa que no Brasileiro não podem acontecer, e ainda assim com gols no finalzinho de pênalti. Eu espero, tá? Para a sua tristeza, para a minha felicidade, que o Flamengo apresente um bom futebol. O Domene que teve uma semana para treinar esse time, que ele não estava conseguindo ter tempo para treinar. E acredito que agora ele venha com algumas mudanças para domingo. Eu não vou ficar falando, não é do meu tipo de conteúdo, falar das mudanças do meu time. Eu evito fazer isso para não dar arma ao time adversário. Então, o que eu posso te dizer? Espere um Flamengo diferente. Mas eu não vou te falar como o Flamengo vai vir jogando. Eu sei. Bom, acho que uma das coisas, eu preciso defender o Santista, porque também no jogo do ano passado, os 4x0, eu acho que o Santista também sentiu muito assim, que se o Flamengo tivesse feito 4x0, seria, ai, o Flamengo é muito grande. Se o Santos ganha, fica, ai, o Flamengo não quis jogar. Então, sempre ficava aquela expectativa muito grande. Não, o Santos ia ganhar o jogo. Talvez o Santos, aquele jogo, fosse o jogo para eles ganharem. Sim, sim. Longe de mim desmerecer, não. O Santos montou um time legal aquele ano passado. Sampaoli fez um trabalho bacana. Gosta muito. Entendeu? O Santos não foi campeão porque é. Suada aquela vitória com o gol do Gabigol, que você adora. Ai, gosto mesmo. Gosto mesmo. Eu acho que o Santos, ano passado, era um campeonato para o Santos ter ganho, porque o Flamengo foi muito fora da curva. Não foi um time normal. Foi um Flamengo de quando a gente assiste um campeonato, sei lá, quando o City estava extremamente na frente, ou mesmo um Bayern, um PSG, foi um time muito acima da média. Então, ano passado foi, claro, um campeonato muito bom do Santos, até para se a gente comparar investimento. Hoje a gente estava falando bem na live das nossas trocas entre times, que o Santos, até mesmo ano passado, teve o Jean Lucas, que vem para o Santos, era um bom volante, um cara que jogava peito aberto, a gente fala com a camisa por dentro da bermuda, um cara bonito, o futebol dele, e o Flamengo consegue vender, ganhar acho que 14 milhões em cima dele. Então, o Flamengo acaba sendo um time muito mais bem estruturado. Você falou que você não pode contar de estilo de jogo, tudo bem. Mas, você tem informações sobre o Gabriel e sobre o Rodrigo Caio? Isso aí não é mistério nenhum, já está na imprensa, a gente mesmo acabou de escrever. Os dois vão treinar amanhã de manhã, eles têm um treinamento amanhã de manhã, e aí nesse treinamento, se eles participarem integralmente, eles serão relacionados. E aí, tem a ativação no domingo pela manhã, no Hotel do Flamengo, e a partir dessa ativação, define se jogam ou se vão para o banco, mas se forem relacionados, tem chance de irem para o jogo. Eu, Soteudinha, eu prefiro, de verdade, que eles não vão... Pelo menos só o Gabigol, que estava em uma situação menos pior do que o Rodrigo Caio. O Gabigol estava um pouquinho melhor que o Rodrigo Caio, e eu acho que o Gabigol já... Sei lá, eu não sei te dizer, mas eu acho que já pode ser que funcione melhor, até por ser um ex-jogador do Santos. Eu prefiro, eu estou com medo daquele problema muscular ali do Rodrigo Caio, eu tenho medo de piorar. Eu prefiro que o Rodrigo Caio jogue só no outro. Agora, se o técnico, que a comissão, o departamento médico, entenderem que eles podem ir para o jogo, beleza. A informação é que o time está treinando muito bem, vai estar muito bem em campo, devem ter algumas mudanças. Com relação à questão do Jean Lucas, que você falou, eu acho que foi um erro do Pérez, um erro do Santos, que na hora de amarrar o contrato, não amarrou direito. O Flamengo foi na dele. O Flamengo foi na dele. Sim, com certeza. O Flamengo foi na dele. Lançou o jogador, ofereceu, quer colocar na vitrine, e o Santos que não se protegeu de nada. O Santos fez uma... Vou esperar que o Flamengo deixe a banda para... Pô, vai perder uma venda de um jogador? Está maluco. Não, o Flamengo teve a oportunidade e vendeu. Agora, vou fazer o advogado. O Flamengo ofereceu outros jogadores para o lugar. O Pérez é que ficou também. E olha, tinha jogador que o Flamengo ofereceu. Tinha o Ronaldo, não era? Bom jogador, tá? Bom jogador. O Pérez fez uma grande besteira. Era o garoto mais promissor, que eu não sei por que aqui no Flamengo não é utilizado. Juro. Aqui a gente cansou de pedir como titular, cansou de pedir chance para esse menino. Se vocês tivessem pego, ele era melhor que o Jean Lucas. Era melhor que o Jean Lucas. O Jean Lucas ajudou bastante. Mas o Ronaldo era melhor que ele. Tinha alguns problemas que a gente não sabe identificar, porque que às vezes não ia bem quando entrava e tal, mas esse menino na base foi muito bem. E ele é bom jogador. Agora, o Santos não aproveitou. Agora, como eu falo, foi um erro do Santos, tá? Eu acho que o Flamengo não teve nada a ver com isso. Assim como você vê uma série de erros aí dessa diretoria do Santos, que a gente tem que falar quando a coisa é bem feita e quando a coisa é errada. A diretoria do Santos deixou a coisa desandar. Tinha um timaço ano passado, tá? E outra coisa que eu vou te falar. O Santos está sendo azarado ainda por cima. Muito azarado nos últimos anos. Porque o Santos montou o seu melhor time no ano passado, justamente quando tinha um Flamengo fora de série. Se aquele time do Santos tivesse sido montado num ano aí que o Palmeiras ganhou, alguma coisa que não era... Palmeiras do Palmeiras, né? Não era esse time todo do Palmeiras, o Santos era campeão. Sim, com certeza. E falando assim das trocas, tem o zagueiro do Santos, né? Que foi esse ano... Foi ano passado aí pro Flamengo. O que você acha do Gustavo Henrique? Você falou muito de Rodrigo Caio, mas você gosta... Qual é a zaga ideal pra você do Flamengo? Você gosta do Gustavo Henrique? Porque eu vejo que assim, ele sai de um Santos, que ele era um titular absoluto, ao lado do Lucas Veríssimo, que pra mim é um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. Eu gosto muito do Lucas Veríssimo. E vai pro Flamengo muitas vezes ficar de reserva. Esse jogador tem potencial pro torcedor flamenguista, por exemplo? Gosto muito do Gustavo Henrique. Acho que ele tá sendo injustiçado pelo valor que o Flamengo pagou no Léo Pereira. Infelizmente, no futebol brasileiro, eu acho que talvez essa mentalidade do europeu, do Domene, que possa mudar isso aí. Porque o que eu vejo o Léo Pereira custou caro. O Mari saiu do Flamengo, pra mim a zaga ideal era Rodrigo Caio e Mari. O Mari sai do Flamengo, o Flamengo vai receber 13 milhões de euros. A gente tá falando de 87 milhões de reais. Pelo Pablo Mari. Olha que loucura, olha a venda que o Flamengo fez. É quase a renda do paparazzo rubo negro, né? O quê? É quase a renda do paparazzo rubo negro. Tá maluco. Tá doida. Então, aí você vê, o Pablo Mari sai e o Flamengo repõe com um jogador, tipo assim, 6 milhões. O Flamengo ganhou 87. E aí o Flamengo paga, eu não lembro agora quanto foi que pagou, se foi euros, se foi real. Sei que o Flamengo deu o troco pro Atlético Paranaense e pegou o Léo Pereira. Mas entendeu que o Léo Pereira era um jogador que ele pagou caro e o Gustavo Henrique veio de graça. Veio com aquela questão de sem contrato e tudo mais. E um erro, mais um erro do Santos. Que deixa isso acontecer. Um erro grave do Santos, entendeu? E aí o Flamengo traz o Gustavo Henrique. Eu, sinceramente, prefiro o Gustavo Henrique. Eu acho que o Flamengo com o Gustavo Henrique não vai passar uma bola alta. O Flamengo não vai tomar gol de cabeça e ainda vai ter mais um jogador pra marcar, fazer um gol na frente de cabeça. Então ele ganha potencial em escanteio contra o adversário pra fazer gols em bolas cruzadas e ganha também em potencial defensivo com a cabeça. Ele é lento. Ele é lento. Ele não é rápido como o Rodrigo Caio. Por isso, ele balanceia bem com o Rodrigo Caio. Eu ainda acho ele melhor que o Léo Pereira. Eu gosto muito dele. Ele é melhor que o Léo Pereira. O Léo Pereira tem errado muito. Era um zagueiro que eu tava confiante que pudesse fazer um bom trabalho no Flamengo. Já fiz bons trabalhos no Atlético Paranaense. Mas o Léo Pereira, infelizmente, no Flamengo não tem feito boas partidas. Tem errado muito. Agora, tem um garoto no Flamengo que renovou hoje o Matheus Tuller. Jovem. Tá? 21 anos. Ele renovou hoje com o Flamengo até 2024. Veio da base. E que é queridinho da torcida. Inclusive, jogou no Allianz contra o Palmeiras ano passado. E ele fez o gol do empate do Flamengo contra o Palmeiras num jogo que o Flamengo foi garfado contra o Palmeiras lá no Allianz. E ele fez o gol e jogou muito bem ao lado do Rodrigo Caio. Ele jogando fora de posição. Ele jogando na esquerda. Então, muito se fala aqui no Flamengo de darem oportunidade não é pro Gustavo Henrique e pro Léo Pereira, não. Léo Pereira já teve até a chance dele. É o Tuller que jogou no jogo passado, entrou no jogo passado. O Tuller jogar com o Rodrigo Caio. Agora, se fala que amanhã pode ser que vá Tuller e Gustavo Henrique. Porque o Rodrigo Caio pode não estar 100% recuperado. É, o Gustavo Henrique no Santos ele estava em um crescimento bom porque ele começou a fazer gols, né? Por conta do 1,90 dele o Santos normalmente não tem zagueiros ou laterais. Essas peças altas que conseguem marcar também. Fica muito em cima do time titular, né? Da parte ofensiva. E amanhã a provável escalação do Santos é com o João Paulo. O Vladimir ele ainda está lesionado e o Everson tem todo o embrólio e com certeza o Cuca não vai colocar. O Cuca deixou claro na coletiva que ele fez que o Everson entra como quarto goleiro. Atrás de João Paulo, atrás de Vladimir, atrás mesmo de John e atrás do Everson. Agora, antes de eu continuar a escalação, o que o torcedor do Flamengo iria achar do que aconteceu com o Everson? Chega um cara, processa o Flamengo, perde na justiça do trabalho, não quer mais fazer um acordo porque o Galo desistiu dele, porque está indo bem com o seu goleiro. Qual você acha que seria a reação da torcida? cara, eu vou te falar o seguinte, inclusive a gente citou sobre essa situação desse goleiro aqui no canal, mas a gente citou, eu fiz uma matéria até sobre isso, falando da possibilidade que o Flamengo poderia tentar a contratação dele, que era um jogador interessante, mas eu acho que aconteceu isso com o Flamengo, com o jogador, com o Luiz Antônio, o pessoal começou a chamar ele de Processinho, entendeu? Apelidaram de Processinho, mas se ele quiser jogar, cara, e ele jogar bem, eu acho que é tranquilo. Eu acho que assim, pelo que eu falei, até comentei na live que participei no seu canal hoje, e depois que o cara joga bem, se ele entrar um jogo, outro jogo, joga bem, e com a questão de não ter torcida, isso é muito bom para o Flamengo. Muito bom. E para ele, porque você imagina como a gente estava falando, entrar numa Vila Belmiro lotada, coloca o Everson, primeira falha dele, ele já vai ser muito prejudicado. Então, continuando a escalação, a gente tem o seu querido e amigo pessoal, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez. eu posso pedir para falar desde o início? Pode ter um torcedor que quer... Vamos de novo, desde o início, para ter para eu... Vamos de novo, para você anotar e passar tudo para o Domenech. Provavelmente vai ser o João Paulo, Pará, Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan. A gente acha aí que vai colocar o Jobson no lugar do Alisson, que foi expulso no último jogo, então vai ter que entrar o Jobson. Diego Pituca e Carlos Sanches. Marinho ou possivelmente Lucas Braga. Até agora, o Lucas Braga, aquele jogador que veio da Inter de Limeira, entrou muito bem nos últimos dois jogos. É um atacante alto que destoa muito ali no ataque do Santos. Soteudo, Raniel ou Caio Jorge. Essas são as possíveis trocas que a gente enxerga hoje no futebol do Cuca por conta dos treinamentos. O Cuca está usando o Raniel e o Caio Jorge e ele também está colocando o Lucas Braga porque o Marinho a gente não tem uma certeza. É claro que... Você acha que ele vai para o jogo, o Marinho? Eu acho que vai. Eu acho que... Que merda, hein? É? Que merda. A gente podia anular, né? Não entra nem o Gabriel nem o Marinho. Não, eu falei que merda por causa da brincadeira dele. Ah, sabia não. Sabia não. Que merda, hein? É. Tem que tomar cuidado para não dimonetizar o vídeo, só porque a gente falou isso. Não, está tudo certo. Mas eu acho que quando você é flamenguista olha esse time do Santos realmente qual é a sua expectativa desse time? Você enxerga um Santos Pulse perdeu muitas peças o Santos precisa se recuperar porque assim a gente perde o Gustavo Henrique a gente perdeu o Jorge mesmo a gente perdeu... Essa foi uma grande perda. O Jorge foi um cara que eu nem sei onde está o Jorge agora para falar a verdade. Ele pertence ao Mônaco, né? O Jorge pertence ao Mônaco. Só que, cara, a questão é que eu acho que lá no Mônaco ele não deve continuar, né? Inclusive, eu conheço eu conheço o agente dele. Posso até procurar saber. Ele volta para o Mônaco, né? E atualmente... Desculpa aí. É, então. Realmente foram os jogadores que saíram e a gente não tem até agora, né? O Santos está bloqueado na FIFA. Então, só para você dar a sua análise aí Santista para esse jogo o que você espera do Santos mesmo sabendo que o time está em reconstrução, né? Hoje eu deixei bem claro lá no Paparazzo Obrunegro que é um time que não espera grandes colocações e espera se estabilizar. Cara, vou te falar. É exatamente o que você falou. Eu não vejo o Santos brigando, né? Vejo o time do Inter hoje como o time... O Inter do Codê é um time mais forte para brigar por alguma coisa que é, inclusive, o líder. O Vasco do Ramon eu acho que é uma surpresa mas que é aquele... Sabe aquele time que vem bem no início do campeonato e depois dá uma... Eu tenho essa sensação do Vasco. Com relação ao Grêmio eu acho que perdeu peças importantes está no mesmo barco que o Santos. Eu acho que Palmeiras também com a perda do Dudu e outros jogadores eu acho que o Palmeiras também perdeu força. eu vejo o Flamengo se reestruturando eu acho que vai se reestruturar e vai começar a jogar bem e o Inter vai ser o principal adversário do Flamengo. Não consigo ver o Santos, tá? E tentando visualizar outro time não, não consigo. Eu acho que esse brasileiro talvez um dos mais fracos dos últimos anos um brasileiro que vai ser nivelado por baixo que não tem nenhuma equipe muito boa e aí o Santos... Apesar de você ter falado isso que o Santos não vai brigar por posições muito na tabela muito altas na tabela você analisar que o brasileiro vai estar todo por baixo quem sabe? Sim. Você não sabe. Até porque na hora que os outros campeonatos campionais saem por exemplo o Vasco é um dos times que como ele continuou na Copa do Brasil passou nos pênaltis é um time que vai sofrer muito porque como o Santos não tem banco então você jogar domingo e quarta domingo e quarta começa a pesar o condicionamento se até mesmo do Flamengo é um time com um elenco vasto acaba sentindo condicionamento físico por conta da pandemia quem dirá os outros times que tem 11 em geral então eu acho que o Flamengo joga a Copa do Brasil Libertadores Brasileiro então é complicado e depois aí já ano que vem ano que vem se ganhar alguma coisa tem uma Recopa de novo uma Supercopa tem que ganhar óbvio falando que esse ano o Flamengo teve muitas competições o Flamengo já ganhou a Recopa já ganhou a Supercopa já tá na é líder do seu grupo na Libertadores eu acho importante até ia falar ganhar esse próximo jogo contra o Independiente Del Valle vai ser fora de casa carne de pescoço tem que ganhar esse jogo e ele praticamente se classifica já na Libertadores fica mais tranquilo com nove pontos no grupo dele em três jogos por isso é importante eu falo ganhar esse jogo na Libertadores pra ele poder focar também no Brasileirão imagina ficar jogando o Brasileiro com o Libertadores e Copa do Brasil complicado é o mesmo caso do Santos o Santos esse ano ele tá em absolutamente tudo com um quinto de quantidade de jogadores do Flamengo então esse ano realmente vai ser complicado até a volta do Everson muito se pensa nisso de poder trocar os goleiros pra que a gente consiga dar uma continuidade ele é bom goleiro mas ele é bom goleiro não ele é bom goleiro assim existe uma briga porque ele ele chegou por conta da saída de um cara consolidado no Santos que foi o Vanderlei então existe às vezes essa briga do torcedor porque ele só chegou porque o Vanderlei foi embora e eu acho o Vanderlei melhor que o Everson não que o Everson não tenha potencial tem mas o Vanderlei ele está consolidado ali então eu imagino que isso possa evoluir ainda no time do Santos e aí então palpite eu dei um palpite no seu canal você tem que dar aqui também Flamengo Flamengo vence 3x1 amanhã é isso gente vocês acreditam que ele vai falar isso na nossa casa vai ser duro vai ser duro mas aí depois que o Flamengo abrir o 2x1 o Santos vai vir pra cima o Flamengo vai meter o terceiro bom eu vou continuar com o meu placar mesmo falei 2x1 no Paparazzo Brunego vou falar 2x0 no meu canal porque aqui no meu canal não vai nem balançar as redes porque a gente tem que ser otimista com o nosso time muito obrigado por você e é só 3x1 porque eu estou jogando fora de casa senão você sabe o que ia ser eu vou ser respeitosa tá bom porque aqui a gente está num ambiente amigo mas bom como é que o nome do papai e mamãe é Luli e Antônio Luli e Antônio sim guarda aí viu beijão pros dois aí tudo de bom e sejam felizes só não sejam felizes contra o meu Flamengo minha mãe é palmeirense então ela tem não vale pra eles sejam felizes só não sejam contra o meu Flamengo pode deixar então e torcendo pra você também que o Gabriel só se recupere na segunda-feira tá bom muito obrigada obrigada Gabriel obrigada pelo seu tempo a gente se vê aí numa próxima quem sabe num pós-jogo entre Santos e Flamengo tchau será um prazer será um prazer valeu beijão fica com Deus